Santos e São Paulo ontem na Vila Belmiro, Carlos Miguel chuta por cobertura e é o primeiro gol do São Paulo. Jorginho bate córner, o zagueiro Ronaldão empata de cabeça, 1 a 1. No segundo tempo, Fábio Aurélio bate a falta, Fabiano também de cabeça, marca o segundo do São Paulo, 2 a 1. Zete dá um presente para Denilson que livre e avança e chuta na saída do goleiro. São Paulo, 3 a 1. O Santos ainda consegue diminuir, Miller dribla, Márcio Santos e faz um bonito gol. Final Santos 2, São Paulo 3.